Música I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a... O Grupo Mandacaru é formado pela Mandacaru Vigilância Limitada, Mandacaru Sistemas de Segurança Eletrônica, Mandacaru SAT e Rastreamento Veicular, Mandacaru Fardamentos, Mandacaru Terceirização de Serviços. Além de um apoio estratégico de 43 motos e 15 carros, monitoramos 1.813 clientes em 152 municípios pernambucanos, com equipamentos de última geração. Música Isso aí, a nossa viagem começa aqui, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. Daqui a pouco a gente vai partir com o destino a Miami e depois Caribe. Vamos ver o que é que vai dar essa viagem. Música 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 Não, não, isso aqui eu sei que é o retacarro, mas eu falo esse negócio aqui de cima, esse trem... Te deixa dentro do aeroporto, te traz pra cá, pra dar lugar carro, e quando você quer entregar o carro, entrega o carro... E vai pro aeroporto. Vai pro aeroporto. É, eu não tinha metafãs que vão. Vai parar esses ônibus nessa vãs e eles querem acabar. Ah, entendi. É essa vã aí, pronto. Passando eu peguei essa vã. Eles querem acabar essa estrutura de carro aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, estamos aqui no Deadland Mall Shopping Miami, e como a gente pode ver, as pessoas compram muito aqui. Não só os americanos, tem compras desenfreadas, mas os brasileiros aproveitam também pra fazer as suas compras. E a gente vai passeando e percebendo que, além de várias nacionalidades, a gente encontra também uma diversidade com preços excepcionais. Vamos ver também o que a gente pode fazer aqui pra fazer a boquinha da gente, né? Ah, vamos lá. Vamos comprar nossas roupas. Vamos comprar. Olha, tá vendo? Olha só, olha a pilha de roupa que ele tá levando, ó. Isso é um absurdo, como é que você faz um negócio desse, ó? Ok, estamos chegando em Miami Beach, vamos procurar jantar esta noite por aqui. Cuidado com essa cor, porque eu acho que ele fica aqui assim, vamos seguir. Pois é, estamos aqui a beira-mar de Miami, é o Bayside, você conhecendo um pouquinho também do que é Miami. Quem vem a Miami, nos Estados Unidos, lembrar que tem que conhecer o Bayside. Aqui você pode ter boa comida, bons restaurantes e o mais importante, a beira-mar. Aqui você se sente como se estivesse nos filmes de Hollywood. Então, é sempre bom participar. Hora da janta, estamos aqui às 10 horas e 30 minutos. Vamos, vamos, vamos jantar. Muita gente aqui reunida. E a gente busca o vivo aqui na beira-mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música O barco bonito também está se ver aqui em Miami Música 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 Call 1 week only I want to get out to 0.5% 0.5% 1.0% 0.5% 2.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% Muita gente se divertindo, muita gente andando por todos os lados Aqui é o nosso abrigo né, é um quarto antigo Um quarto confortável E que tem uma coisa bem comum, tem aquele banheiro inglês Que você tem a banheira em que várias pessoas podem tomar banho ao mesmo tempo Não sei se você sabe como é que funciona o banheiro inglês Mas funciona assim, a gente enche a banheira E aí um por um, os moradores do quarto, por hierarquia é claro, eu sou sempre o primeiro Toma meu banho, depois que eu tomar meu banho os outros vão tomando, usando a mesma água Porque aqui tá terrível o controle de água em Miami Então um por um vai entrando, eu sou o primeiro E depois tem mais oito que fica nesse quarto aqui, que vão tomando banho depois O grupo Mandacaru é formado pela Mandacaru Vigilância Limitada Mandacaru Sistemas de Segurança Eletrônica Mandacaru SAT e Rastreamento Veicular Mandacaru Fardamentos Mandacaru Terceirização de Serviços Além de um apoio estratégico de 43 motos e 15 carros Monitoramos 1.813 clientes em 152 municípios pernambucanos Com equipamentos de última geração Oi? Vamos lá, vamos ver a comida aí O que é isso? A gente é obrigada a comer isso? Não, não sei se é do lado direito não, mas também não posso te descobrir Não tem ideia do que é isso? Nem quero te contar Mas vamos ver no vai Eu acho que é tipo ovo É como se fosse um ovo, queijo e ali é um hambúrguer Meu Deus do céu Mas é pra comer isso aí É hora do café da manhã no hotel A gente tá vendo que é muito diferente do que a gente tá acostumado a comer Aí no Brasil, mas... Fazer o que? Pelo menos tem refrigerante A pessoa pode tomar o refrigerante Ou pode fazer crepes Hã? Fazer crepes? Isso é crepe? Não sei lá Não, como é uma favo? Não sei, esqueci o nome Esqueceu o nome, então vamos comer isso que a gente esqueceu o nome Não, então também não sei como faz Mas é comestível? Você também não sabe como faz? Comigo deve ser Então vamos comer pra ver se presta Aqui está o final do preparo do que a gente tava fazendo Eu esqueci o nome disso, gente É um crepe, não? O afo é um crepe? É um eco, é O afo é um crepe Aí coloca o mel Isso, e agora você come E aí você come o que mais? Iogurte e um bolinho Bolinho esquisito? Puxa vida, tudo muito esquisito Mas é assim mesmo, vamos lá Agora vem o pior de tudo É que eu vou ter que experimentar o crepe ou o wafer que fizeram ali E vamos ver se realmente presta Já peguei aqui o talher, ó Gafinho Faquinha, tudo pequenininho Vamos agora provar, ver se presta Vamos descobrir como cortar um pedaço Vamos lá É uma coisa assim meio melequenta Que ninguém sabe como cortar direito A faca também corta no lá muito bem Aí saiu o pedaço Vamos cortar o pedaço Opa Conseguiu, vamos lá É No gosto não é muito ruim não Vou também não, né Vale a pena Eu acho que vou fazer um condeço pra mim agora Vamos lá Miami é uma cidade do estado americano da Flórida E segundo o último censo de 2010 A sua população é de 399.457 habitantes Ou seja, é um pouquinho maior que a cidade de Caruaru Em Pernambuco Miami é um centro turístico Sendo uma das cidades mais visitadas por turistas dos Estados Unidos Por causa do seu clima quente o ano inteiro Muito parecido com o Recife, né E pelas suas praias A cidade é uma das mais frequentadas Exatamente pelos snowbirds Um termo que é usado lá nos Estados Unidos Pra descrever aqueles que ficam migrando do norte para o sul Isso por causa do calor da Flórida E o turismo tornou-se uma importante fonte de renda de Miami A partir da década de 20 E é atualmente a principal fonte de renda da cidade Em Miami, além do inglês, o espanhol Devido a quantidade de hispano-americanos É um idioma também muito falado naquela região E agora, por causa dos turistas brasileiros Também se fala muito o português E o portanhol Então aproveite Miami As ruas de Miami São ruas largas Como você pode ver aí nas imagens O asfalto sempre bem definido Os carros podem correr e fluir Sem o menor constrangimento Muito bem sinalizada Você pode alugar um carro E pode passear pelas ruas de Miami Sem ter problema com a sinalização Porque qualquer pessoa Que tenha carteira de habilitação E consiga dirigir um carro Pode fazer isso pelas ruas de Miami Agora, um grande detalhe E eu fiz questão de anotar isso São poucos edifícios altos Não são muitos como este Que você está vendo aí na imagem Mas algo que é muito interessante O pessoal lá também, às vezes Passa assim no meio da rua Meio descuidado Como quem não está querendo nada O sinal abriu E depois que o sinal abre Tem aqueles também apressadinhos Miami tem um verdadeiro clima tropical É uma cidade que os invernos são secos Os verões são quentes E a partir do final de outubro Até março É o chamado inverno na cidade Então é bom você estar se preparando Para ir para Miami De abril até o mês de setembro A temperatura média lá Gira sempre em torno dos 34, 32 graus O máximo até hoje Que foi registrado em Miami Foi 37 graus centígrados E a menor temperatura até hoje Registrada foi menos um grau Ou seja, fez frio A gente não está acostumado a ver isso Mas não é o comum acontecer Ela é um pouco elevada Com relação ao nível do mar Ela tem uma localização costeira Fica acima do trópico de Câncer E é uma cidade maravilhosa Para se visitar Se você ainda não foi Chegou a sua hora Porque eu Eu fui Só para lembrar vocês Cuidado que vocês vão beber aqui em Miami Aqui eles estão dando um alerta É o Ministério da Saúde A Diver Você sempre vê aquele tipo de vida É assim que você vai ficar Então presta atenção no que você bebe aqui É uma das recomendações do nosso programa Fui Cara, vindo no banheiro? É Ninguém pode mais nem no banheiro aqui Só uma coisinha Você está com o seu ticket de embarque aí Para o seu caicos Já olhou se está marcado o assento? Não, a gente tem que marcar lá É, então dê uma olhadinha no seu aí Só para a gente dar uma conferida Deixa eu ver se está marcado realmente o assento Não, não, não Vamos ver Se não, olha aqui É É o site aqui Não, não, não Realmente Mas é porque quase tudo está em inglês Algumas coisas estão em português Então veja só Primeira coisa Quando você for marcar lá o assento Lembrar que houve algumas mudanças básicas Na regra de ortografia Nem todas as palavras mais levam assento Eu queria saber Mário ainda tem assento? Tem não Mário tem assento Então Mário vai viajar sem assento Já tem assento Então tudo bem Vamos fazer a viaja assim mesmo Além da espera Você sempre pode encontrar alguém famoso Ué Tom Hicks Que bom Eu não faço isso Paro Saia Toma Podem As Ass As As Cara de tristeza do povo, até parece que tá indo a puxa, todo mundo tá a puxa, é um presídio. Legenda por Sônia Ruberti